Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom jeito do vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 6 livros de romance pra você se apaixonar. Muitos de vocês pedem indicações pra mim lá no Instagram. Ai, ai, indica um livro romance pra ler rapidinho, gostosinho, maravilhosinho. Então eu trouxe pra vocês 6 livrinhos pra vocês lerem, se apaixonarem, que eu li e amei. Então vai logo deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se você é novo, gostou da minha pessoa, vem fazer parte, entendeu? Também estou lá na Roxinha, tá fazendo lives quase todos os dias, então se você quiser um momento pra focar em alguma atividade ou na sua leitura ou nos seus estudos, estou lá, tá gente? Em lives, a gente conversa, a gente foca, a gente coloca uma musiquinha boa pra gente ficar com um pouquinho de sono, mas focar ao mesmo tempo. Então já te convido, vou deixar aqui na descrição o meu canal, tá bom? E deixa eu indicar pra vocês também o Cuponomia. É o site que disponibiliza diversos cupons diários pra você usar em mais de 2 mil lojas que o Cuponomia abrange, gente. Sim, além de você pagar mais barato, também há cashback, gente. Dinheiro de volta na sua conta. E além disso, você se cadastrando com o meu link que está aqui embaixo na descrição. Ele é o primeiro link da descrição, você já começa com 5 reais e mandando o seu link pros seus amigos, vocês, seus amigos, ganham 5 reais quando vocês se cadastrarem. Tudo de bom, entendeu? Super recomendo o Cuponomia, vem já fazer parte, meu link está na descrição. Então vamos logo para as indicações maravilhosas que eu trouxe hoje pra você, que ama aquele romance, aquele romance delicioso, que a gente lê rapidão, que a gente se envolve, que a gente sente aquela coisinha gostosa, sentimento bom no coração, só de ler. Então assim, esse vídeo é pra você, entendeu? Se você se identifica, continua assistindo esse vídeo. E se você não se identifica, continua assistindo esse vídeo também. O primeiro livro que eu recomendo pra vocês foi um dos últimos que eu li, romancezinho, o único foi Você Me Ganhou no Olá. Gente, esse romance aqui é um sustozinho pra você ler aí em um dia, em dois. Dependendo muito do seu ritmo de leitura e do seu tempo, você pode até ler em um dia. Ele tem cerca de 391 páginas, porém, gente, são pagininhas rapidinhas de ler, porque é um livro pequenininho, tá vendo? Ó a minha mão. É um livro bem rapidinho de ler, além dessa capa bonita, a história também é muito maravilhosa. Os protagonistas, que é a Jasmine e o Weston, um toque de novelinha, gente, aquela coisa de novela, sabe? Pra mim foi muito novela essa história. A Jasmine, ela tá determinada a ser uma mulher de sucesso. E com a mulher de sucesso, ela foca na sua carreira, ela não aparece em revistas de fofoca, e não pega outros homens pra tapar buraco de ex-namorado, né? Porque o cara aqui abandonou ela. E ela, assim, não pode ficar com os outros caras pra tapar buraco, entendeu? Ela tem que seguir a vida dela. Uma mulher de sucesso, ela não se importa. Já o Weston é um galã de novelas, entendeu? Está disposta a dar tudo de si para aparecer nos holofotes de Hollywood. E surgiu a proposta, né, gente, de participar dessa novela aqui. Então, ele agarra com tudo, porque talvez seja a chance dele de entrar pra Hollywood, né? E daí, gente, os dois, assim, meio que se esbarram, literalmente, né? Causando uma sujeirada de café. E acaba que os dois vão contracenar juntos como papel principal, né? Como casal. E aí que começam as coisas, entendeu? Esse livro tem um toque de novela, gente, real assim. Real mesmo. Temos aqui também um toque do espanhol, que eu achei incrível. Muitas palavritas, assim, massa. Deu um toque especial nessa história. O galã aqui quer ser um ator de sucesso de Hollywood, porém, ele quer ter a vida dele privada. E ela quer ser uma mulher de sucesso, entendeu? Solteirona, toda poderosa. Mas será que isso dará certo, gente? Esperamos que não, não é mesmo? Tem um toque clichê, tá? E eu gostei bastante disso. E assim, não é um clichê que enjoa, sabe? É um clichê bom. E assim, eu super recomendo. Próximo livro que eu também acabei de ler esses dias foi Clube do Livro dos Homens. E nós temos o protagonismo de Gavin, né? Ele era um cara casado com sua esposa Deia. Porém, o que aconteceu? Houve uma revelação da sua queridíssima esposa chocante que o Gavin ficou com a cara no chão e acabou saindo de casa. E os dois acabaram entrando em modo de separação. Obviamente, o Gavin não quer essa separação. Está desesperado para ter a sua esposa de volta, né? A sua família, a sua casa de volta. E ele está disposto a fazer tudo para conquistá-la. Quer dizer, reconquistá-la. Bom, o que ele não sabe é que seu grupinho de amigos revela algo fascinante e estranho, né? Esquisito. Que eles fazem parte de um clube dos homens. Que é de livros. Onde os homens lêem livros românticos para melhorar os seus relacionamentos. E o Gavin fica assustado de primeira, não acredita. E vai na onda dos amigos e entra nessa jornada de reconquistar a sua esposa através de um romance. Aprender com o livro, com a história, como seduzir e conquistar a sua mulher. Bom, gente, aqui o protagonismo é mais do Gavin, tá? E a gente vai vendo as situações acontecendo ali. Que leva, muitas das vezes, a gente rir das situações, né? É um livro para você ler rapidinho também. Se você é uma pessoa que lê dois livros no mês, por exemplo, três livros. E você foca em apenas um, não tem várias leituras. Nossa, você termina até em um dia, sim. Ele tem 314 páginas, tá? O livro atrás, ele vem com o marcador, se você for comprar o físico. Inclusive, usa meu link da Amazon, tá aqui embaixo. E é um romance maravilhosinho de você ler, de você pegar assim e falar Meu Deus, amei! Eu super recomendo essa história. É bem divertida, bem legal, bem rápida. A diagramação é boa. A ideia da história também é boa. Eu super recomendo. Próximo livro é um livro, assim, que eu recomendo mais para meninas a partir dos seus 13, 14 anos, 15 anos de idade. Porque é um livro bem adorável, bem gostosinho de ler. Bem levezinho, mas que me fez chorar horrores. Que é o quê? Mil Beijos de Garoto! Nós temos a história do Run e da Poppy. O Run, ele vivia na Georgia. Ele acabou de se mudar para a nova cidade. Então, ele está triste, ele está chateado. Porque ele está no novo local, seus amigos, seu ambiente que ele vivia, que ele amava. E nesse momento todo de mudança, ele acaba conhecendo o Poppy, uma garota bem legalzinha. Nesse primeiro momento, eles são crianças, tá? E ele acaba conhecendo o Poppy, uma menina doce, gentil, que tenta ser amigo dele de qualquer jeito. E acaba que dá certo, os dois formam uma amizade. Eles crescem juntos. E numa fase da vida de Poppy, ela tem uma perda muito grande. Onde é marcada por um pote com vários coraçõezinhos. Que é deixado para ela com a meta de Mil Beijos de Garoto, tá? E ela guarda esse pote com muito amor, com muito carinho, a fim de, né? Cumprir a meta de dar Mil Beijos. Mil Beijos especiais. E o Run não vai permitir que esses beijos que a Poppy vai dar, seja em outra pessoa que não seja ele. Então, eles acabam ali revelando o sentimento pelo outro. E eles têm a missão de dar Mil Beijos, tá? Para a Poppy guardar nesse pote dela, né? Nesse pote que tem um valor sentimental muito grande para ela. Mas acontece, gente, que a vida, a vida vem para tombar, entendeu? Chega um momento na vida de adolescente deles dois, que são separados. Porque o pai de Run precisa voltar para a cidade, né? Onde eles moravam. Há trabalho também. E os dois são separados, gente. E então, eles fazem a promessa de que eles vão esperar um pelo outro, pela volta de Run para a cidade. Vão mandar mensagem todos os dias e etc. Porém, chega um dia que a Poppy não responde mais as mensagens dele. E não responde as ligações. E para de falar. E Run, chega o dia dele retornar à cidade. E ele vai descobrir por que Poppy não retornou mais as suas ligações. Será que o amor vence distância, vence tempo? E é isso que a gente vai ver aqui nesse livro. Tem vários momentos conturbados. Vários momentos emocionantes demais. E eu super recomendo para você que tem 13, 14, 15 anos de idade. Até para quem tem 20, 21, tá, gente? Pode ler também. É um livro muito bom. Não é aquele livro chato de adolescente. É um livro bom de romance. E assim, eu super recomendo. Principalmente para você que quer chorar. Que quer ler um romance para chorar. Porque isso aqui me desgraçou, meu gente. Isso, eu super recomendo. Próximo livro que eu super recomendo. Acho que faz um ano. Não sei se foi ano passado que eu li. Acho que foi ano passado. Que foi Mas que amigos. Friends. Eu sempre falo isso, gente. Sério. Park e Ben. São melhores amigos. Moram juntos. Park é uma garota legal, divertida. Melhor amiga, parceira do Ben. Tem um namorado. Ela namora. O Ben, diferentemente dela. Que não quer um relacionamento. Quer ficar com várias mulheres diferentes por dia. E quando ele dorme com a moça. No outro dia, ele inventa uma desculpa. Ai, porque eu moro com uma amiga. Ela não gosta de ver mulheres aqui em casa. Inventa mentiras para a mulher ir embora. Mas não é por maldade. Porque ele não quer se deparar com a decepção da moça, sabe? A mulher que passou a noite ali com ele. Ele não quer que a mulher fique achando que vai ter algo a mais, entendeu? Se decepcionar. E acaba que ele fica inventando desculpinhas, entendeu? Até que o relacionamento da Park acaba. E ela decide que a partir de agora, ela vai ficar só por ficar, entendeu? Ela quer curtir a vida igual a ele. Igual o seu melhor amigo. Só que ela não quer lidar com as partes constrangedoras, entendeu? De ficar com pessoas desconhecidas. Ela só quer mesmo ter aquele momentinho, entendeu? Do prazer de namorar alguém ali rapidinho. Acabou, entendeu? Só que ela não quer passar pelo constrangimento de não conhecer a pessoa e já ficar e acabou. Enfim. Então, eles têm a famosa ideia, a boa ideia. Concordamos que não é boa ideia. De eles mesmos, já que são amigos, já que se conhecem tanto, né? Já que tem tanta intimidade e um conhece o outro de cabo a rabo. Ficarem. Só pra ficar mesmo. Sem nenhum compromisso. Vocês sabem que isso aqui já vai dar merda, né? Porque sempre tem uma pessoa que se apaixona. E é bom que dá essa merda porque é por isso que a história se desenvolve, né, gente? É bem clichê. Eu achei bem clichê. Mas foi um clichê. Mas foi um clichê que eu amei. De verdade. O livro é muito fininho, muito fininho mesmo. É um livro que você pega num dia, gente, numa tarde e termina. Porque te prende também. Você, apesar de você ter noção do final, você quer ler mesmo assim, entendeu? 215 páginas com o epílogo. Super recomendo. Pra você que gosta de um livrozinho clichê, um romancezinho clichê, eu recomendo mais que amigos. Friandes. Pra você ler aí. Próximo livro que eu super indico pra vocês, li também, acho que foi ano passado ou retrasado, foi Teto para Dois, da Beth Olery. Bom, aqui nós temos a Tiff e o Leon. A Tiff, gente, é uma menina que tá namorando, tá num relacionamento complicado, entendeu? Ela tá num relacionamento ali que tem questões abusivas. E ela foi colocada praticamente pra fora e está procurando um lugar pra ficar, entendeu? Até que ela vai e vê o anúncio de aluguel do apartamento que o Leon colocou na internet. Ela entra em contato e ela descobre, gente, que o aluguel, diferentemente do normal que as pessoas fazem, o aluguel também é de cama, entendeu? Eles vão dividir cama enquanto o Leon dorme durante o dia. A Tiff vai dormir durante a noite. É o horário que o Leon está trabalhando, tá dando plantão, ele é enfermeiro, né? E assim, gente, ela fica, nossa, mas que estranho, será que vai dar certo? Meu Deus, não sei se é uma boa ideia, amigos, e etc. Mas, como ela está precisando, ela topa. Afinal, os dois não se verão, né? Ela nem vai precisar ver ele e ele nem vai precisar ver ela e tá tudo de boas. Será? Na história, nós temos os dois se comunicando através de mensagens deixadas em post-it pela casa, divertidas até as mensagens que a gente lê. E assim, eles vão criando um vínculo ali, uma amizade, um bom relacionamento. Aqui nós temos os dois em relacionamentos complicados, principalmente a Tiff. Ela tem um relacionamento bem abusivo, então tem essas questões que o livro vai contar aqui, vai mostrar. Então aqui haverá isso. E diante do relacionamento que está sendo construído entre o Leon e a Tiff, nós veremos aí o desenrolar da história, entendeu? Dois protagonistas maravilhosos, perfeitos, assim, pra mim. E eu amei demais essa história. É um livro que você pega e você lê com muita felicidade, entendeu? Em dois dias. Enfim, depende da sua leitura também, do seu ritmo, né? E eu super recomendo essa história, é maravilhosinha. Super recomendo. Antes de ir pro último, eu quero avisar pra vocês que todos os links desses livros estão aqui embaixo, tá? Você querendo adquirir, vou deixar o link aqui. E não só eles, mas se você quiser comprar qualquer outra coisa, gente, na Amazon, usa o meu link que sempre está aqui abaixo de cada vídeo na descrição. Assim você estará ajudando muito aqui o canal, gente. Sério. Por favor. E vamos para o último livro, que é Quando a Noite Cai. Foi um dos últimos livros romance que eu li e é da Karina Risse. Não é a primeira vez que eu venho aqui no canal falar sobre livros da Karina Risse. É uma autora nacional, que eu amo a escrita dela, as histórias dela. E eu vim recomendar. Então, Quando a Noite Cai. Esse livro maravilhoso. Foi a minha leitura de abril. E eu, assim, já quero falar muito dele, entendeu? Briana, gente, é uma garota super estabanada. Pensa na pessoa, assim, que o raio pode cair sete vezes na cabeça. É a Briana. Entendeu? Inclusive, teve algumas coisas que eu me identifiquei. Fiquei preocupada. Ela é uma garota que ela é super estabanada. E com isso, gente, com o seu atrapalho na sua vida, parece que é um negócio, uma má sorte que ela tem. Ela não para em emprego nenhum. Ela é a colecionadora de empregos perdidos por causa das coisas que acontecem com ela. E ela acaba sendo despedida. Porém, gente, a pensão da sua família está, o quê? Indo à falência. E ela tem a noção disso, que ela precisa trabalhar para ajudar a sua mãe, né? E também a sua irmã, né? Porque ela vive com a sua mãe e com a sua irmã. E isso vem sendo a causa de sua preocupação. Ela precisa de um novo emprego. Mas não é só isso que deixa ela preocupada e intrigada. O problema é que quando ela dorme, ela viaja. Viaja para uma época irlandesa, onde há guerras e espadas. Um guerreiro lindíssimo, qual ganhou o coração dela em seus sonhos. Porém, que só existe em seus sonhos. Até que ela vai em uma entrevista de emprego. E com problemas que aconteceram, obviamente, no emprego. Ela sai bem chateada de lá, sabendo que não vai ser contratada. Nesse meio tempo, acontece um mini outro acidente com ela. Ela acaba topando com Gael. De princípio, ela não vê muito seu rosto por causa do acidente que acontece. Mas depois que ela olha para ele, é a mesma pessoa dos sonhos dela. É o mesmo cara, o mesmo guerreiro que ela vem sonhando há cinco anos. Gente, ela fica em quê? Em choque. Porque ela encontrou o cara que ela achava que nunca existiria. E acontece? Ela é contratada por Gael. E ela agora vai ter que conviver com o cara que aparece em seus sonhos como um guerreiro. Um guerreiro antigo. E tem toda uma história maravilhosa construída aqui. A gente não sabe muito bem para onde vai. E o final para mim foi maravilhoso. A Karina, ela sempre traz um toquezinho de fantasia. É isso que eu amo na Karina, Rissa. Ela sempre traz um toque de fantasia. Uma coisa, assim, surpreendente. A história foi bem desenvolvida. Nessa história, nós temos a história dos sonhos dela. Ela sonhando, ela vai descrevendo a história do que está acontecendo, as cenas. E quando ela volta para a realidade também. É um livro que eu super recomendo para você que gosta de romance com um toque de fantasia. É uma das autoras nacionais favoritas da minha estante. Eu super recomendo essa história, gente. É de prender a tua atenção. E você fica com o coração quentinho. Fica com medo. A leitura é maravilhosa. E esses foram os livros que eu recomendo para você que gosta daquele romance. São seis livros aqui. Seis indicações, gente, para você. Entendeu? Não tem essa de Ai, Rainha, não sei que livro ler. Já leu um desses? Não? Então vai ler. Eu super recomendo. Vou deixar o link deles aqui embaixo. Comenta aqui nos comentários se você já leu algum deles. Se você gostou. Qual nota deu. Entendeu? Me conta aqui. Se vocês também quiseram a parte 2. Comenta aqui embaixo, tá? Eu só trago se vocês pedirem. Entendeu? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, hein? Beijos. Tchau.